Estúdio A estrutura está sendo montada para receber todos os roqueiros E um grande line-up de bandas estará presente A Estúdio TV conversou com Kid Sangali Um dos organizadores do evento que fala um pouco sobre esta nona edição Realmente, estamos chegando nos preparativos de mais uma super festa Mais um grande Made in Rock vem pela frente, nona edição do Made in Rock Mais uma vez aqui no CTG, mais uma vez aqui no Parque de Eventos CTG em Cão na Roça Reuna Três dias de muita festa, três dias de muita celebração, rock Três dias de encontro de jovens, de adultos, de velhos, de crianças Ou seja, o pessoal que vem para curtir a boa música vai estar no local ideal aqui para curtir o Made in Rock Falou Kid da nona edição, nona edição, são nove anos, é isso mesmo? Teve edições que foram no mesmo ano? Não, não teve, né? Não, 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 são nove edições, o evento começou em 2010 E nós estamos chegando na nona edição do Made in Rock Ele começou no bairro Medianeira e acabou passando por diversos locais do município Era um evento que era realizado apenas numa noite E a partir dos últimos três ou quatro anos ele começou a ser mais de uma noite Num formato meio Woodstock, assim, né? E a gente está aqui nesse parque maravilhoso Aqui, para quem conhece o CTG sabe qual é que é Então ele fica sendo formatado como um rodeio do rock and roll, né, cara? Esse é o grande mote do evento No começo do Made in Rock nós tínhamos aí uma competição Ela não existe mais, essa competição, né? Não, o formato competição do Made in Rock Ele acabou sendo nos primeiros anos Como era uma época em que existiam bandas no município E não tinha espaço para tocar O evento nasceu com esse propósito Para colocar o pessoal na cidade de tocar Que não tinha espaço onde tocar Muita gente conversava com o pessoal Eu cresci no meio de festivais de rock Eu me apresentei, minhas primeiras vezes que eu subi no palco Foi em festivais de rock Eu sentia muita vontade disso Por isso eu acabei formatando o evento para acontecer O primeiro Made in Rock, se nós tivermos um pouquinho de lembrança Quem está um pouquinho ligado, ele foi no formato festival como é hoje Não era competição, né? Bandas tocavam por tempo determinado Mas a partir do segundo para otimizar o evento E como ele foi, ele era uma noite só Era impossível fazer um evento tocando bandas por tempo determinado Ele acabava sendo um evento muito longo E o público acabava cansando no meio A gente acabou fazendo o formato festival E aí esse formato festival, ele acabou pegando esse mote mesmo de tocar O que acontece, toca uma banda por 10 minutos ou 15 minutos no palco Fica muito mais otimizado para o público Fica muito mais dinâmico para assistir, né? E aí surgiu o formato competição, desculpa Aí o formato festival mesmo no Made in Rock Ele acabou meio que se consolidando a partir do movimento Vera Rock A gente teve o movimento Vera Rock em 2015, se eu não estou enganado E aí foram 18 ou 19 bandas fazendo parte do movimento Vera Rock E a gente teve que colocar todo mundo no palco Se colocassem no formato festival, muitos não iam querer participar Até um pouquinho antes, muitas bandas já, digamos, mais consolidadas Com uma carreira e tal, eles não iam participar Logo, o formato festival acabou se consolidando Muito mais gente quis fazer parte do evento E aí se viu a obrigatoriedade de fazer dois dias de evento, né? Chegamos a três nesse evento Que a grande sacada do Made in Rock de Senna são três dias de evento Vai para... começa na quinta, sexta e sábado Três dias quais são? Tem de cabeça mais ou menos quais são as atrações? Ele tem 25 shows São 16 shows autorais Desculpa São 16 shows tributos Nós temos aí mais alguns shows autorais Tem participação na orquestra Tem acústicos que vão começar a festa na quinta-feira A gente tem alguns shows Por exemplo, na quinta-feira A gente começa aí com o Smoking Blues tocando acústico Depois tem um LED acústico Depois o pessoal começa a curtir Rolling Stones cover Vai ter High Moons cover Tem Oasis cover Amanhã tem Queen cover Que vale a pena conferir Manhã tem The Doors cover Na sexta-feira a gente já começa com orquestra de sopros Depois a gente já começa fazendo rock gaúcho Tocando algumas bandas autorais também No Alimento dos Animais Banda Arcariot Aí vem com Ozzy Osbourne cover Iron Maiden A City cover E System of a Down E no sábado segue a festa Tocando também com mais alguns shows autorais Tem Board Bomb Tem Barbo da Pangeia Depois vem tocando o pessoal do Ramones Vem Amy Winehouse cover Enfim Kiss Blackbirds Comemorando 21 anos aqui no evento Vai ter uma programação incrível O Kiss Que é um show lendário também Que vai ter em Verna A primeira vez Os Mascarados Uma das maiores bandas De cover da América Latina De Kiss Temos uma banda cover De Slipknot Também vem em mim É inédito aqui no município Os caras são nove É incrível o show que eles fazem Os caras vêm com toda a estrutura Do Slipknot no palco Parece que tá num show Do Slipknot mesmo É incrível Então vale a pena conferir Tem show pra todos os gostos É só o pessoal comparecer Não tem por que ficar de fora do MediHawk Estrutura completa Alimentação Bebida O pessoal vai encontrar tudo por aqui Sim Quanto a questão de estrutura A gente tem aqui Desde a questão de bares Com uma ampla variedade de bebidas Tem o pessoal que quiser tomar também Um show artesanal Vai ter a venda também Um show específico Temos também a área de alimentação Com lanches diversos Alguns avisos O pessoal que quiser chegar no evento Ele pode trazer comida Ele pode chegar com alimentação O pessoal que quiser fazer churrasco Vai vir aqui pra acampar Pode trazer carne Sanduíche O que for Apesar da gente ter a área de alimentação Agora a bebida é expressamente proibida Então não vai ser permitido Entrar no evento com bebida O pessoal que chegar no parque com bebida Bebida vai ser retirada E depois Quando o pessoal ir embora Pode pegar sua bebida e ir embora Mas não vai poder entrar no parque Consumir no parque Vai ter que adquirir nos bares Ou seja Estrutura Pra chegar aqui Vai ter tudo Pro pessoal se adaptar E ficar por aqui O detalhe Funciona 24 horas O bar E também a área de alimentação Os horários de show Eles são Nós temos horários de shows Por exemplo Na quinta-feira Os shows começam a partir Às 17 horas Nas sextas às 19 E no sábado às 15 Mas durante o dia Pela manhã e tarde de sexta Pela manhã de sábado O pessoal pode ficar usufruindo Do parque como um todo Só não vai ter shows Mas o parque vai estar sendo movimentado O pessoal vai estar curtindo A vibe do parque Sem problema algum Detalhe também Que a abertura do parque É na quinta-feira Às 14 horas Chegar antes Não vai entrar A gente vai ter rigorosamente O pessoal vai abrir os portões Às 14 horas Às quinta-feira E depois Aí sim Fica aí 24 horas Disponível até domingo Para quem quiser ainda ingresso Encontra ingresso antecipado Vai ter ingresso na hora Kid? Ingressos antecipados O pessoal só encontra Encontra pela internet Até o último dia do evento Na quarta-feira Ou seja Encontra no Simpla.com.br Consegue comprar ingresso Até meia-noite de quarta-feira A partir da portaria do evento Os preços são R$ 30 por dia Ou R$ 70 o passaporte Válido para os três dias Com imagens e reportagem De Didi Luzato Direto do Medin Rock Para Estúdio TV E a Rádio Estúdio É o meu sentimento Quero me libertar Medin Rock Medin Rock Medin Rock Medin Rock Medin Rock É o nosso Estúdio